Oi, a gente está aqui na Usaflex, no Natal Shopping, porque chegaram tantas novidades lindas e o Enia vai começando a explicar para a gente porque cada modelo, um mais lindo que o outro, esse aqui já tinha vindo no formato sandália, né, o Enia? Isso, veio no formato sandália, então foi grande sucesso, veio agora, recebemos também... Essa proposta do tamanco, né? Isso, a proposta do tamanco vem duas cores, né, no acetinado blush e também veio no preto. Essa estampa veio exclusivamente para as franquias, o Enia? Exatamente, ela veio nesse tecido que, além de remetir o floral, ele vem nesse jacar dourado, que ele vai remetir mais delicadeza, funilidade aos seus looks. Em três modelos? Em três modelos exclusivos, realmente. Essa daqui é a queridinha da vez, eu já estou levando a minha nude, mas veio vermelho também, para quem gosta do vermelho e preto. E a preta. E o salto é maravilhoso. E os escarpões lindos, ai meu Deus, de todas as cores. O que a gente faz? É difícil escolher, é difícil. Ele veio com esse a moderno, sofisticado, nessa mistura de cores, nesse king mesmo agora, para completar seus looks de verão. E vocês viram que tem no escarpão, mas esse candy color também vem nessa sapatilha linda, com recorte V. Ai gente, venham aqui na Usaflex do Natal Shopping, a loja está repleta, né? Esse aqui são os modelos que chegaram, tipo, essa semana, semana passada, mas tem muita coisa na loja. Muita coisa, chegando, para chegar, então só aguardando vocês aqui na nossa loja.